Olá, boa noite. É a notícia entrevista hoje Luiz Marinho, o ministro do trabalho e emprego. Marinho já foi presidente da CUT, a central única dos trabalhadores. Foi prefeito de São Bernardo do Campo, deputado federal. Foi ministro do trabalho no primeiro mandato do Lula. Ministro da Previdência no segundo mandato do Lula. E agora, eleito deputado federal, está no comando do Ministério do Trabalho e do Emprego. Marinho, boa noite para você. Boa noite, Kendi. Quero dar meu boa noite também aos telespectadores, internautas. Um prazer enorme estar com você. Kendi, amigo de longa data. Saudade, Kendi. Pois é, 30 anos que a gente se conhece, né Marinho? 30 aninhos, o tempo passa. Tempo passa. Uma honra fazer uma entrevista com você. Marinho, eu queria começar falando um pouco dessa lei da igualdade salarial entre homens e mulheres. A gente sabe que tem forças conservadoras no Congresso que querem rever isso, que há uma certa resistência das empresas. Parece óbvio, Marinho, mas antes de perguntar quais são as resistências, se haverá força para mudar a lei, parece óbvio, mas é importante que você responda. Por que é importante no Brasil uma lei de igualdade salarial entre homens e mulheres? Olha, Kendi, tem uma lei de 1943 que já fala dos direitos iguais entre homens e mulheres no mundo do trabalho. Impressionante que essa lei não é totalmente respeitada. Você tem um conjunto de empresas, serviço público, onde tem estrutura salarial organizada, um plano de carreira, isso acaba não tendo esse problema, a não ser na ascensão para a gerência, direção, mas tem um conjunto de empresas que ainda não cumprem rigorosamente esse processo e tem um certo preconceito contra a mulher. Absurdo, mas acontece de uma empresa, um selecionador de talentos, contrata um homem e uma mulher no mesmo período com as mesmas especialidades, conhecimento, no mesmo período você contrata a mulher pagando menos do que o homem. E pasma. O dado que você tem do estudo, Marinho, que você no Ministério do Trabalho fez com o Ministério das Mulheres, é de 19,4% a menos do que os homens? É isso? Quase 20% a menos elas ganham? Exatamente, essa é a média. As empresas muitas vezes falam o seguinte, não, mas aqui você precisa compreender que quem trabalha por metas, é só justificar no relatório que as metas, você pode ter homem que faz meta mais que a mulher, pode ter mulher que faz meta mais que o homem. Exato. Agora, se todos os homens cumprem melhor as metas que as mulheres, vamos olhar direito porque deve ter alguma coisa errada. Você tem mulheres muito mais dinâmicas do que nós homens em várias atividades, das atividades econômicas. É impressionante. Na área da construção civil, a mulherada está dando um banho, especialmente no acabamento. Um negócio impressionante. A capacidade, a agilidade, a sensibilidade da mulher com várias atividades econômicas. Isso precisa trazer o reconhecimento da remuneração. Não é possível que a gente permaneça com essa visão atrasada, neste momento que se fala tanto em modernidade, em transformação, que o gênero não tem igualdade entre homens e mulheres. É uma aberração, eu diria, que existe na sociedade brasileira, nesse processo preconceituoso contra o papel da mulher. Por qualquer razão que seja, não se justifica. Marinho, de onde que vem as existências? Que tipo de empresa resiste mais? Você tem esse dado ou não? As mais variadas. Depende da cabeça, muitas vezes, do empregador, muitas vezes, do profissional de recursos humanos que está ali. Porque, muitas vezes, sequer o acionista não está sabendo. Ele pode até ter uma visão atualizada desse mundo moderno, mas o profissional que ele botou lá não está totalmente preparado, sensibilizado, comprometido em, de fato, construir uma equidade. E olha, Candy, o mercado de trabalho que respeita homens, mulheres, jovens, o povo negro, o povo indígena, o LGBT, ele vai ter um ambiente mais saudável para a produtividade, para combater absenteísmo, para evitar doença, especialmente depressiva, e para evitar acidente de trabalho. Um ambiente saudável, melhora todos os indicadores, inclusive na produtividade e na qualidade do produto. O ambiente diverso, ele é mais produtivo e saudável? Saudável, mais produtivo e de melhor qualidade. Marinho, e esse movimento no Congresso, você acha que pode prosperar? A gente tem visto uma certa tensão entre executivo e legislativo. Vai falar, vamos colocar aí um projeto para andar que restringe a aplicabilidade da lei, restringe coisas da portaria que o Ministério divulgou. Como é que está esse termômetro hoje no Congresso Nacional? Olha, primeiro, ele chama a atenção das empresas, elas não têm nenhuma razão de insegurança. Todas as teses colocadas que vai ferir o direito de dados não correspondem à verdade. O relatório, quem faz é a própria empresa. Ela tem que fazer o seu relatório da sua constatação de eventuais descumprimentos da lei. Então, é sobre a ótica da visão da empresa. Ela fazendo o relatório, vem para o Ministério e ela tem a obrigatoriedade de publicizar no seu quadro de aviso lá na empresa. Só a partir disso, o Ministério pode dar alguma publicidade. Mas nós não damos publicidade de nenhum problema que agride a lei de proteção de dados. Nenhuma publicidade que vai identificar pessoas é sempre pela média exatamente para proteção de dados e proteção das pessoas. Então, não tem absolutamente nenhum risco em relação a isso. Agora, tem empresas que devem ter culpa no cartório. Aquela história, se você está escondendo, você deve ter algum problema, certo? Como é que você vai agir em relação a isso? Porque algumas empresas estão resistindo a divulgar esse relatório que elas mesmas podem elaborar. Primeiro, vamos falar da grande maioria. A grande maioria das empresas responderam satisfatoriamente. Negócio impressionante. Eu fiquei até surpreso. Eu achei que fosse ter mais resistência ainda. Então, você primeiro valorizar esse aspecto da lei e o aspecto do comportamento da grande massa de empresas que trouxeram seus dados, que tinham dúvida, dialogou com o Ministério, perguntou, tirou esquecimento e fez o seu relatório. A partir do relatório, se você tem algum problema que ela própria detectou, ela tem um prazo para ela colocar o seu plano de ação de solução. Ou seja, eu não posso aceitar a lógica que uma empresa observa que tem um problema e queira esconder. É melhor você dar conhecimento para a sociedade e dizer o seguinte, nós vamos resolver. E vamos resolver conjuntamente, sem necessidade de autuação, de multa. Aliás, não é essa a diretriz, não é esse o objetivo. Agora, as empresas que não querem, que for ao judiciário, por exemplo, tem essa semana, saiu uma decisão de uma juíza federal com um conjunto de empresas que diz o seguinte, não é obrigatório que as empresas forneçam os seus dados. O Ministério não precisa disso. O Ministério do Trabalho, ele tem a lei lá de 1943 que ele pode fiscalizar. Então, a fiscalização pode ir lá e constatar. Bom, se é isso, recomendei hoje para o nosso secretário de inspeção, para preparar um planejamento para esse segmento de empresas, para fiscalizarmos e olharmos o que elas têm a esconder. Minha sugestão, não queira esse caminho. Seguramente, não é o melhor caminho. O melhor caminho, mais flexível, tranquilo, diálogo, construindo, que é o que nós preferimos, é você apresentar os dados, você mostrar onde é que você tem o problema, qual é a tua insegurança. E nós vamos trabalhar com a maior tranquilidade e serenidade que possamos ter. Marinho, se é para fiscalização, aí já é com o auditor, com a competência do auditor, com a sua constitucionalidade garantida pela nossa Constituição, pelas nossas leis vigentes, que aí é com ele. Aí não tem mais a ponderação, porque aí é o que vale a lei, o que a lei determina. Eu, sinceramente... E aí é multa, Marinho? Multa, autuação, multa, depende da situação. O que tiver lá, o auditor vai constatar e pode constatar outros problemas, que fogem, inclusive, da lei da igualdade salarial. Ou seja, sinceramente, se eu fosse vocês, não escolheria esse caminho. Marinho, passa para um outro assunto que é importante. Eu me lembro que, em 2005, quando você assumiu o Ministério do Trabalho, no primeiro mandato do Lula, havia uma discussão no meio sindical sobre a valorização real do salário mínimo, uma correção acima da inflação. Ele era muito baixo. Nesse processo todo, que só foi interrompido durante os governos do Temer e do Bolsonaro, o salário mínimo, que hoje está em R$ 1.412,00, se a política que começou em 2005 tivesse durado o tempo inteiro, ele estaria em R$ 1.492,00, R$ 80,00 a mais. Parece que não é muito, mas para o trabalhador é uma baita diferença. Agora, Marinho, o que me espantou quando eu fui olhar os números é o seguinte, sem essa política, o mínimo hoje ia ser de R$ 742,00, 53% do que ele é hoje. A gente vê muitos analistas ainda torcendo o nariz para essa política, dizendo, olha, tem que desvincular da Previdência, penaliza municípios, sobretudo os pequenos. Como é que você rebate essas críticas e por que foi importante essa política de valorização real do salário mínimo? Olha, Kendi, os especialistas analisaram muito isso e tem teses escritas em várias universidades que dizem o seguinte, a principal ferramenta de distribuição de renda no Brasil, o combate à fome, à miséria, passou pela política de valorização do salário mínimo. Porque ela não interfere só no piso da Previdência, nos benefícios sociais, ela interfere nos acordos coletivos. Então, se você olhar os períodos, governo Lula, Dilma, durante a política, aconteceu com os acordos. Agora, nós estamos em um processo onde, ontem falava para o pessoal no ato 1º de maio, olha, isso aqui, hoje nós temos motivos, é um dia de luta, mas nós temos motivos de comemoração, porque nós, de novo, interrompemos um processo de fome e miséria, resgatando as pessoas, famílias, da condição de fome e da miséria, e retomamos a política de valorização do salário mínimo, e, junto, retomou-se a possibilidade, a oportunidade dos acordos coletivos, acima da inflação. 87% dos acordos coletivos, agora, durante esse ano, e pouquinho, do governo Lula, retomaram de novo os acordos acima da inflação. Só para ter claro, ou seja, a política de reajuste alto do salário mínimo, ela ajuda os trabalhadores que não ganham o salário mínimo a ter um reajuste melhor. Ela tem esse efeito. Exatamente, os pisos salariais das categorias, os pisos de categorias, acabam elevando, acompanhando a tendência de elevação do salário mínimo. Essa é a razão do impacto no aumento da massa salarial. Aí você tem os chamados especialistas de mercado, que mais parece torcida contra do que propriamente especialista de mercado, porque fala, ah, é bom crescer o emprego, é bom crescer o salário, poder de compra, mas cuidado, porque isso pode gerar inflação. Ora, eu costumo dizer o seguinte, inflação tem duas maneiras de controlar. Uma é a forma que os economistas ortodoxos sempre adoram fazer, restrição de crédito e aumento de juros. Aumento de juros retoma o aumento da pobreza. Quem se lasca com aumento de juros é as contas públicas e o pobre. E a ausência de crédito, quem se lasca, especialmente, é o povo pobre, o povo trabalhador. Então, esse é o jeito não inteligente de segurar a inflação, para não citar outro termo. O jeito inteligente, o Banco Central, no seu radar, nos seus pronunciamentos, nas suas indicativas, especialmente para os especialistas do mercado, os empresários que têm a tarefa de decisão cotidiana, ou de planejamento do ano, do quinquenal, enfim, que é que investimento vai fazer? Que magnitude de investimento? Se você tem projetado, como esse governo projetou lá atrás, está fazendo de novo, crescimento do salário mínimo, ou seja, crescer a renda. Isso induz crescimento da massa. Crescimento da massa, isso significa mais consumo. Se tem mais consumo, meus amigos empresários, acelere a produção, contrate mais gente, bota mais gente na produção, produza mais e controla a inflação pela oferta. Controla a inflação pela oferta e você pode até projetar, calcula lá na prancheta, lá no teu tela de computador, a sua rentabilidade pela escala. Aposte no ganho da escala, você pode até dar a contribuição, até de analisar se não é possível reduzir ali no preço da unidade. Você pode reduzir o preço da unidade, potencializando mais venda ainda na sua lógica, na sua concorrência, que seguramente esse é o melhor jeito de controlar a inflação, é a melhor maneira de você contribuir com o Brasil, esse Brasil que o Lula nos lidera, Kennedy. O Lula nos chama a atenção para pensar um país grande, do tamanho que nós somos, do tamanho do sonho do nosso povo. Seguramente, se você olhar as oportunidades, nesse momento de transição, transição do mercado de trabalho, transição tecnológica, transição das matrizes energéticas, o Brasil tem uma oportunidade fantástica e nós não podemos perder essa janela de oportunidade. A indústria, a retomada da indústria, o papel que o nosso vice-presidente vem nos conduzindo sob a liderança do presidente Lula para pensar a reindustrialização do país, este é o ponto. E aí, quando a gente olha para o Caged, a gente observa que a indústria vinha o ano passado ainda andando muito de lado. Marinho, explica para a nossa audiência. E aí, nós retomamos esse processo de crescimento da indústria, é muito importante. Explica para a nossa audiência o que é o Caged e a importância desses números que saíram em março. São mais de 240 mil empregos que foram criados. Explica para a gente isso. Você tem, pessoal, o IBGE calcula emprego-desemprego, a taxa de emprego-desemprego, o Caged não mede. Quem mede é o IBGE, que calcula especialmente as pessoas que estão indo à busca de emprego, e que mede a taxa de desemprego quando estão... E o Brasil vem bem nessa temática, vem melhorando também. O desemprego caiu, nós geramos no ano passado um milhão e meio de empregos formais. O Caged mede o emprego formal, ou seja, carteira assinada, que está lá no E-Social, o registro direitinho e tal. É aqui que nós medimos. O bico, o Caged não mede. Quem faz um bico informal, que não tem registro em carteira, que o Caged não mede. É medido pelo IBGE, que mede taxa, ele é considerado empregado, mas ele não é considerado emprego formal. O Caged mede emprego formal. Quem tem carteira assinada, bonitinha ali. E nós geramos, em março desse ano, o melhor março desde 2020, 244 mil e uns quebradinhos, 244 mil e uns 615, que soma, nesse trimestre do ano, 719 mil e 33 empregos. 34% superior aos três meses do ano passado. Um crescimento importante. Esperamos que abril repita março e venha maio, venha junho, enfim. Mas depende muito, muito, muito mesmo de que o Banco Central vai ali monitorar nos juros. Porque é importante lembrar que os juros do Brasil é o segundo maior juros do mundo. Então, não venha com essa balela que tem problema, que é preciso rever, que é preciso olhar, desacelerar a redução de juros. Não, muito pelo contrário. Já começou isso, né? Já começou uma parcela do mercado dizendo que o Banco Central, que havia uma previsão de uma taxa Selic, que é a taxa básica de juros, chegar em dezembro em 9,25, já tem gente falando, ah, não, tem que chegar nos 10. Ou seja, não pode baixar tanto. Fala um pouco sobre isso. Por que é importante baixar os juros, Marinho? Porque baixar juros significa melhorar a atividade econômica sempre. Se você, com juros altos, quem padece é a produção. A empresa que precisa de um crédito para produzir, para investir, para melhorar seu capital de giro, para bombar na produção, esses padecem. E o povo, especialmente o povo pobre. E tem espaço, né, Marinho? Porque uma taxa de 9,25, se for, não é uma taxa baixa também, né? E olha a inflação. A inflação está sob controle. Nós não temos um problema inflacionário. O que nós não podemos permitir é que lá na produção... Então, assim, nós temos... O presidente Lula até comentou lá na Embraer um certo vacilo quando não tomamos a decisão de importar arroz. Arroz impactou nesse primeiro trimestre. Nesses alimentos, claro. Porque diminuiu a área plantada. Então, alô, agro! Alô, agro! Planejar a produção. Plantar mais. Produção para alimentar. Porque quem alimenta a mesa do trabalhador, arroz, feijão, é a pequena propriedade. É os assentamentos do MST que muita gente vira a cara, fica falando, baboseira e tal. Mas é quem, de fato, bota o alimento na mesa dos trabalhadores, na mesa do povo brasileiro. Agora, nós temos que monitorar. Se vai ter inflação por demanda, importa arroz, importa feijão, vê onde tem, vamos fazer e tal, para garantir que os preços dos alimentos não impactem na inflação. Isso é muito importante. Agora, o primeiro trimestre também, né, Kenny? Você sabe, é período de muita chuva. Muita chuva é bom, chuva é bom, viada por Deus, abençoada, mas impacta em deslizamento, em problemas de intempéries, impacta norte, fruto e grangeiro. A gente está vivendo uma emergência climática, né, Marinho? Até minha hortinha lá no fundo da minha casa, lá que eu planto, lá eu sinto o impacto quando chove muito. Alface não cresce, fica pequenininha, enfim, mela. Então, essas intempéries acontecem. E essa é a fase. Portanto, eu enxergo para esse ano, que é sinceramente um processo de melhoria nesse ambiente da sociedade, até porque o Lula nos lidera fortemente num processo de planejamento do país, da economia brasileira, que está crescendo, os empregos estão aparecendo, tem um desafio. Eu chamo a atenção da nossa juventude, homens e mulheres que não estão trabalhando, que desejam ter o seu prurinário de empregos. Chamo a atenção do empresariado, que muitas vezes em alguma região do país só enxerga a possibilidade de contratar homens, olhe para as mulheres. As mulheres estão aí à disposição do mercado de trabalho, com muita capacidade, competência, com uma dinâmica fantástica. Então, é preciso abrir essa lógica do mercado para trazer mais mulheres para o mercado de trabalho. E olha, olha as oportunidades de qualificação. Às vezes você, na tua região, procura o teu sindicato, fortaleça o sindicato, relação com o teu sindicato e cobre o sindicato. Vamos falar com o sistema S aqui da região para ver quais os cursos que têm que ser dados, dirigidos para as oportunidades que as empresas, seja do comércio, serviço, da indústria, estão ofertando naquela região. É o jeito de a gente fazer o Brasil bombar ainda mais, melhorar ainda mais. Marinho, falar um pouquinho com você da reforma trabalhista, que foi feita durante o governo Temer. E havia toda uma promessa. O Bolsonaro também aprovou algumas medidas nessa área também. É uma promessa de que, olha, vamos fazer uma reforma trabalhista, haverá menos proteção ao trabalho, mas haverá uma compensação. Haverá mais emprego. Isso aconteceu? Que balanço que você faz? Olha, foi desastroso a reforma trabalhista, especialmente no quesito terceirização. O presidente do Supremo, o ministro Barroso, fez uma fala num encontro essa semana, e eu não pude participar. Eu fui convocado pelo presidente Loupon Agenda. Francisco Massé, nosso secretário executivo, participou e me trouxe o relato. Eu fiquei muito satisfeito de ouvir o que o ministro Barroso disse nesse encontro em relação à terceirização. Porque o Congresso aprovou e o Supremo chancelou. E o presidente do Supremo fez uma referência de que, olha, nós precisamos olhar. Porque eu fiz uma conversa com o ministro, mostrando, chamando a atenção, que isso levou um impacto, inclusive, no trabalho análogo à escravidão. Eu falei isso, uma frase, fui até convocado na Câmara Federal para dar a explicação do que eu falei, que eu disse que a terceirização, do jeito que está, ela virou irmã gêmea do trabalho escravo. Um processo que autorizou absolutamente tudo, um processo de terceirização. Então, os elos das cadeias, os seus contratos, vai espremendo maior rentabilidade de cada elo. Quando chega no último elo lá, não sobrou o suficiente, virou trabalho análogo à escravidão. lá no alojamento, lá na hora de selecionar esses trabalhadores, transferir de região para região, que muitas vezes falta região, trabalhador em uma região, busca de outra tal. Isso aqui levou um trabalho super precário. Isso mais no campo ou na indústria também? Mais no campo, mas não é só no campo. Tem serviço, tem trabalho doméstico. O trabalho doméstico é um problema ético de comportamento, eu tenho que chamar a atenção das famílias. Como é que você pode aceitar a lógica de uma família e escravizar uma pessoa por 30 anos, 40 anos? Não poder sair na calçada, não poder frequentar o seu bairro, não poder ir na lojinha, não poder ir no salão de cabeleireiro, na manicure. Infelizmente, eu fico assim me perguntando que tipo de gente que ainda nós temos na sociedade brasileira. E aqui não tem solução se a sociedade não se engajar, não participar, não denunciar, não cobrar. Desculpa te interromper, mas você tem os dados do trabalho doméstico, foi um avanço importante nos governos do PT, a lei, como é que isso está hoje? Olha, é muito difícil você ter dados, porque não tem estatística disso. E você só chega por denúncia do vizinho, do condomínio, que observa um comportamento estranho, aí você tem como autoágrafo. Você não vai sair batendo na porta, tocando a campanha das pessoas, para olhar se tem trabalho anarco ou escravidão. Então, se num condomínio, a gente chama atenção, no condomínio, percebeu que tem algo estranho, nos avise, que a gente checa, a gente olha. E, infelizmente, temos achado muita coisa. eu digo, infelizmente, porque isso é uma abominação, isso. É uma agressão ao direito humano da pessoa. Então, nós temos que... Agora, a terceirização que eu estava falando, Kenneth, ela levou a um processo que agravou, especialmente no campo. Agora, nós temos obtido um avanço importante também registrar. nós tivemos o segmento do café, fizemos um pacto com a indústria do café, produção do café, lá no campo, enfim, com a Confederação Nacional da Agricultura, com o Centro Brasileiro do Café, o Instituto Brasileiro do Café, para olhar o seguinte, como fomentar aumento do registro em carteira? Aqui, queria chamar a atenção das famílias que estão com o benefício do Bolsa Família. Não tenha medo de assinar a tua carteira de trabalho quando aparece a oportunidade de empregos. Você não perderá o teu benefício do Bolsa Família, especialmente em contrato safrista, em contrato de curta duração. Você só vai sair do Bolsa Família quando a tua família adquirir uma renda média per capita de cada unidade da família que atinja R$ 700. Portanto, você não sai do Bolsa Família, do benefício ao assinar a carteira de trabalho. Não sai. Agora, se a tua família é mais gente, a tua família é mais emprego, aí você pode chegar a um patamar de saída, mas você não sai do Cade Único. E mesmo assim, tem uma transição. Se você atingiu, você terá quatro meses para receber metade do seu benefício ainda e vai analisando se você adquiriu, de fato, uma condição para deixar o Bolsa Família. Tem uma outra coisa, que muita gente fala, tal, a Bolsa Família o pessoal não quer. Não é verdade. O pessoal quer ganhar salário decente. Agora, se você oferece somente um complemento, é evidente que não vai aceitar. É como o Biden disse para um segmento industrial dos Estados Unidos. nessa experiência do pacto do Lula com o Biden pelo trabalho decente global, chamar a atenção disso, um grupo de indústrias reclamou com ele que os trabalhadores não estavam aceitando os empregos ofertados. Ele falou, paga mais. Paga mais que eles vão aceitar. E aí você olha os dados do Cajé de cada mês que a gente anuncia. O ano passado, por exemplo, um milhão e meio de saldo positivo. Sabe quanto girou? De um estoque de 46 milhões? 22 milhões de rotatividade. Então, foram demitidos 22 milhões. Foram contratados 22 milhões. Percebe? E foram demitidos 20 milhões e meio. Um milhão e meio de saldo positivo. Então, percebe? Sim. Então, isso aqui, qual a visão do nosso empresariado brasileiro? É bom fazer a ressalva, que tem os trabalhos de sazonalidade. Isso. Tem que ser interrompido. Tem impacto aqui. Mas, são 20 milhões? É muita coisa. De sazonalidade? Seguramente não é. Se fosse a metade, falar assim, isso aqui pode ser, a sazonalidade explica. Mas, essa quantidade, tem uma grande parte aqui, é da visão equivocada empresarial, de achatar o salário. E você próprio comentava quando a gente iniciar a entrevista. Como pode empresariado ficar achatando o salário? Se você tiver maior salário, poder de compra maior, mais massa salarial, mais consumo, mais consumo, você vai produzir mais, você vai vender mais. A economia ajuda o empresário a vender mais. Exatamente. O Brasil tem que pensar grande. A gente convoca o povo brasileiro, o povo trabalhador, o povo empreendedor, o empresariado brasileiro, a pensar grande, a rever esses conceitos que você olha no trabalhador, tirar do couro do trabalhador o teu resultado. Vamos olhar a coisa de forma mais sistêmica. Olha para o teu mercado de trabalho, olha para o teu mercado, a teu segmento empresarial, e olha a concorrência, como que está pagando e busque pagar um pouco mais que ele para chamar os melhores profissionais para a tua empresa. Marinho, vou pedir licença um minutinho. A Notícia volta daqui a pouco com o Ministro do Trabalho e Emprego. Olá, a Notícia está de volta com o Luiz Marinho, Ministro do Trabalho e Emprego. Marinho, eu queria falar com você agora sobre o G20, que é esse grupo que reúne as 20 maiores economias do planeta, o Brasil está na presidência. Há três prioridades, segundo o presidente Lula, para essa gestão do Brasil nesse ano. Primeira, a aliança global contra a fome e a pobreza. Já falamos um pouco disso e a importância do trabalho para combater isso. Mudanças climáticas, emergência climática. Você acabou de falar uma feta à agricultura, com os eventos extremos, como que isso influencia o mundo do trabalho. e a nova governança mundial, que tem a ver com a reestruturação da ONU e conceito de segurança, etc. A gente viu a quantidade de conflitos crescendo no mundo. Do ponto, no campo do trabalho, na área que você comanda aqui no Brasil, quais vão ser as prioridades do G20? Veja, nós seguimos rigorosamente a orientação do presidente sobre esses temas, mas nós estamos incluindo aqui igualdade salarial, homens e mulheres do mundo. Queremos trocar experiência no G20 sobre esse tema. Inclusive, a ministra Cida vai ter um painel na conferência do trabalho de forma a discutir. Vamos pautar esse tema. Os países estão gostando muito das temáticas que nós estamos chamando nesse debate. Você tem essa transição, inteligência artificial, como é que se discute isso? E aqui, Ken, tem chamada a atenção o seguinte, isso aqui precisa de um debate global do ponto de vista ético. Porque a inteligência artificial, ao permitir que ela venha de forma desorganizada, não regulada, vai ser devastador para o mundo do trabalho. Por quê? Porque muitas coisas vão ser substituídas pela simples inteligência artificial. De repente, nós podemos dar uma entrevista que parece que é nós e é o robozinho lá nos manipulando e parecendo que é nós que estamos falando. Vai para o jornalista para fazer perguntas? Quem vai precisar de jornalista? Pede para a inteligência artificial. Nem jornalista, nem o entrevistado. Você pode ter gente lá. Eles puxam no Google lá, eles falam, você tem uma ideia, vamos falar de aplicativo daqui a pouco, mas se puxar lá, encomendar lá para a inteligência artificial, um artigo falando bem e um artigo falando mal, ele faz os dois de forma perfeita, destruindo ou construindo. é um negócio absurdo. É um negócio absurdo. Então, as pessoas estão, vão ser, muitas pessoas vão ser descartadas do processo. Agora, é isso. O Brasil, há duas décadas, em torno de duas décadas, fez uma opção. Por exemplo, frentista de pôs de gasolina. Há mais de duas décadas, não precisa, tem tecnologia para substituição. O Brasil fez a opção de preservar. Quantos empregos não é preservando no Brasil? Para o consumidor, é pior ou é melhor ter o frentista? Para a economia, para a previdência, para o bem-estar, para o SUS, para a economia brasileira, o que é melhor? O que seria melhor? Pode ser já lá o emprego. Você vai no mercado, vai no mercado, você tem hoje lá a possibilidade, já tem as filas lá que não tem mais gente, você pode ir lá e pagar, fazer tal. É isso. A interação com uma pessoa lá, recebendo, não é melhor? Não vai gerar um emprego, uma família que está sendo sustentada. Mas as empresas falam, reduz o custo, acaba sendo bom para o consumidor. Não reduz, né? Mentira. Vai ver o preço que você pagou lá pagando automático, vai ver o preço que você pagou pagando com a pessoa, é o mesmo preço. Conversa fiada. Só aumenta a concentração de renda. Eu fico entristecido toda vez que eu pego uma vida especializada, um anúncio, ouço tal, rádio, televisão, enfim, qualquer rede social, mais um bilionário brasileiro. Eu fico entristecido. Porque se tem mais um bilionário, tem mais gente passando necessidade. Nós precisamos é distribuir renda e não concentrar renda. E a inteligência artificial vai concentrar renda. Não vai distribuir renda. Para que nós queremos a evolução tecnológica? Ela é bem-vinda sempre. Importante lembrar disso. Sempre inovação, ela é importante, são bem-vindas. Mas ela precisa estar a serviço do conjunto da sociedade. Marinho, parece que tem um paralelo com as redes sociais. Ou seja, a regulamentação é importante, né? Do que vai ser inteligência artificial. E nós temos esse debate das redes sociais no Brasil que as pessoas não querem regulamentar, mas como que isso é fundamental. ou seja, a tecnologia ela é muito bem-vinda, mas o impacto dela tem que ser bem-medido. E aí eu queria que você falasse desses projetos dos aplicativos, dos trabalhadores por aplicativos. Foi enviado para o Congresso um projeto que é apelidado de quatro rodas, né? Um motorista de carro que trabalha para Uber, para o 99, para os aplicativos que usam os motoristas de carro. E você está discutindo um, duas rodas, o pessoal de moto e bicicleta, iFood, RAP e entrega. No Congresso há uma resistência ao projeto de, para os motoristas de aplicativos, inclusive da própria categoria. Onde estão essas resistências? Elas são legítimas? São corretas? O governo vai negociar? Em que pé que está isso hoje, Marinho? O que é importante lembrar o seguinte, os motoristas não são contra a regulação. O que houve aqui foi o desserviço da desinformação e das mentiras das versões? Esclarece, isso é que é importante. Primeiro, o projeto, ele não é simplesmente do governo. Ele foi resultado de uma mesa que participaram trabalhadores, participaram empregadores, o governo coordenou e provocou para aproximar as diferenças. as empresas, a priori, preferem o liberal, o que está aí. Aliás, teve uma audiência na Câmara que discutiu isso. Tem lá, não, porque eu sou liberal. Quem é liberal não precisa fazer nada, é o que está aí, hoje está liberal. E qual é o que tem de liberal? O trabalhador lascado, sem transparência, sem direito à informação, sendo castigado sem saber porque foi castigado. Essa é a situação dos motoristas e dos motociclistas entregadores de mercadoria. É que, no fundo, não é liberal, é capitalismo selvagem. Mas é o que? Mas é o que é o preferido. É o liberal ideal para eles, do ponto de vista que estão colocados aí. Para que é o projeto? É para enquadrar as empresas. É enquadrar as empresas. Lembra o debate ano passado, a Uber pode ir embora, o ministro vai, quer não sei o quê. Eu falei assim, eu brinquei com a situação, eu falei, eu não convidei a Uber para vir, não vou mandar embora. Aliás, nem tem competência para isso. O que vai é o que nós queremos é regular. Mas se a Uber não gostar? Não estou preocupado que a Uber, a iFood e tal, que as empresas vão gostar, não gostar? E essa regulação é o quê? É contribuir para a previdência, garantir um valor para a hora de trabalho? Vamos lá, o que diz o projeto de lei e onde deu as divergências que nós estamos aqui dirimindo e as coisas hoje já estão muito mais amenas do que se olhar 20 dias atrás, por exemplo. O projeto diz o seguinte, o que o pessoal pediu ao presidente Lula? Nós queremos direitos, mas queremos autonomia. Ou seja, qual é a reação que se tem? Fazendo um parêntese, você pega o Ministério Público do Trabalho, o Judiciário Trabalhista e um grupo de pessoas com uma visão mais à esquerda, ideologicamente falando, fala o seguinte, tem que ser garantia total, tem que ser CLT, ok? CLT dá férias, dá décimo terceiro, dá fundo de garantia, dá tudo isso. Você tem acidente, tem cobertura, tem proteção para a gente. CLT cobre tudo. O que os motoristas dizem? Nós não queremos CLT, porque nós queremos autonomia. E o que o presidente Lula se comprometeu? Vamos garantir direitos com autonomia. Então, nós construímos um conceito de autônomo com direito. Então, você tem autonomia para ser qual o teu horário, quando você vai trabalhar, se você está plugado em mais de uma plataforma, isso é teu direito. Isso é tua autonomia. Mas isso lhe tira tudo o que a CLT traz. Está abrindo um monte de coisa. Está certo? Tem que ter consciência. Vocês têm consciência? Temos. Nós não queremos CLT. Muito bem. Fiz esse debate na Comissão de Indústria e Comércio semana passada, seis horas de sabatina. Bom, então, isso vocês têm no projeto. Vocês querem também transparência. Vocês terão transparência. As empresas têm obrigação de todo mês dar o extrato do teu trabalho. Quanto que você rodou, qual foi a tua remuneração, qual foi a remuneração que o cliente pagou, o passageiro pagou para a empresa, quanto que ela reteve. Para você chegar à seguinte conclusão, especialmente para o futuro, notou as negociações coletivas. Você pode reivindicar, porque tem gordura para reivindicar, para pagar mais do que a lei está lhe garantindo, porque a lei é garantia mínima. Toda lei do trabalho, ela tem a visão de dar garantia mínima. A partir daí, é contrato coletivo. Então, ela vai se construir em uma categoria de autônomo com direito, com direito à negociação coletiva, com direito a ter seu sindicato. Ah, mas eu não quero ser sócio-sindicato. Você não tem obrigação. A nossa Constituição lhe garante a liberdade, você tem a liberdade. Pode me perguntar, eu devo, o que você acha, ministro? Seja filiado, seja sócio-sindicato, participe, fortaleça. O sindicato forte vai te representar melhor. E quem faz o sindicato forte não é você. Então, mas isso é de tua decisão. Você tem liberdade nessa decisão, você tem autonomia nessa decisão. Te dá previdência. Por quê? Para evitar o que aconteceu com aquele motorista e aplicativo em São Paulo, que foi o que o playboy do Porsche lá atropelou o carro dele numa via a mais de 150 por hora e ele veio a falecer. Viúva, três filhos, sem previdência. Com a lei, teria previdência? Com a lei, teria previdência. Ele teria, portanto, deixado uma proteção para a sua esposa, seus filhos. Para proteger dos acidentes de trabalho, que não são poucos, né, Marinho? Exatamente. Então, previdência é essencial para a tua segurança se você ficar, sofre um acidente, uma doença, tudo isso ele pode lhe proteger. A mulher, a motorista, a gestação, licença maternidade, tudo isso a previdência vai lhe garantir. É isso que você precisa. Está bem encaminhado para ser aprovado agora, você acha? Nós estamos dirimindo as dúvidas. Aí tem outra dúvida que é a seguinte, nós não queremos por hora, nós queremos por quilômetro. Bom, o relator vai saber monitorar isso, o governo não tem restrição de ser isso ou aquilo, que o governo oferece a possibilidade da proteção. Agora, eu quero lhe dar uma garantia dos motoristas. A base que nós negociamos é só fazer conta. hoje a média não chega a R$ 50,00 na hora da remuneração no Brasil. Manaus é R$ 29,00, Porto Velho é R$ 25,00, Rio de Janeiro é R$ 44,00, São Paulo é R$ 50,00, mas a média não chega a R$ 50,00. Isso aqui, de 12% no Brasil, 16% no Sudeste, tem uma remuneração de R$ 4,00 ou mais. Os R$ 32,10 por hora da remuneração mínima compondo o salário mais recomposição de gastos, que é a forma, é R$ 5.649,00. Portanto, essa remuneração mínima que você terá, portanto, maior do que a grande maioria tem hoje. Mas a reação é o seguinte, mas os R$ 32,10, porque foi essa versão que o mundo, submundo da internet disse, do projeto, na desconstrução do projeto, porque tem gente que só trabalha contra que as coisas aconteçam, isso vai virar teto. E eu chamo a atenção, se a lei é aprovada, mínimo é mínimo, portanto, qualquer fiscalização do nosso auditor do trabalho olhar uma denúncia de vocês de que a empresa está fazendo isso, ela está cometendo uma irregularidade legislativa da lei, descumprindo a lei, e, portanto, ela está autuada, multada, enquadrada. Garanto a você, se você hoje tem uma retirada pelo atual sistema sem remuneração mínima, e você tem uma retirada de R$ 6 mil, pela jornada que você faz hoje, com essa mesma jornada com a lei, você vai ter uma retirada maior. Te garanto, é só fazer conta. Marinho, e a questão que nós estamos aqui chegando ao final do programa, dos trabalhadores de duas rodas, quem trabalha em entrega com motocicleta e bicicleta? O pessoal da Uber me procurou semana passada. Do iFood. Do iFood, aliás. Do iFood, o iFood me procurou, disse, nós queremos retomar a conversa, eu falei, é para valer? Se é para tomar cafezinho, não precisamos, já tomamos o suficiente. Nós, vocês vêm com o intuito agora de avançar, sim, então vamos retomar. Então, essa negociação está aberta. Vamos chamar as entidades, vamos chamar os trabalhadores, vamos reorganizar essa mesa, nós desejamos fazer, porque eu disse, a mensagem é o seguinte, se não construir, aprovado a lei desmotorista, nós apresentaremos um projeto de lei para o Congresso em relação aos entregadores. Nós queremos avançar nisso. E não é só. Você tem outros segmentos e aplicativos, que hoje está na saúde, está na educação, está no trabalho doméstico, está na manutenção de residência, está praticamente tudo. e nós precisamos avançar nesse processo de regulação para evitar a superexploração. Não é possível que uma trabalhadora doméstica, para encontrar um trabalho doméstico, precisa pagar para alguém 40%, 30% da sua remuneração. É um escárnio que está acontecendo com o nosso povo trabalhador. e nós precisamos trazer proteção cada vez mais nesse mundo do trabalho. Ah, mas isso é paternalista. O que é paternalista? O que é ser paternalista? Nós queremos regular para quê? É para dificultar? Não, é para proteger o mundo do trabalho. E aqui é preciso chamar a atenção dos congressistas, do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário Trabalhista. É preciso que a gente tenha abertura para observar as transições, mas olhar com muito carinho. Nós não podemos permitir que o trabalhador, que a trabalhadora individualmente tenha essa visão de que tem a negociação individual que pode sobrepor isso ou aquilo, tal, que é a última reforma trabalhista. Isso é um escárnio contra o trabalhador precarizado. O Estado tem uma missão aqui importante, que é regular esse processo. Não é paternizar, não é paternizar, mas é preciso ter uma regulação que proteja minimamente, que dê condições de os trabalhadores serem representados para ter uma remuneração decente. O Brasil é grande, o Brasil é rico, ele pode pensar grande em relação a isso e o mundo do trabalho tem que ser enxergado. muita gente tenta ignorar as relações de trabalho e ignorar o mundo do trabalho. Vira, assim, uma paisagem. Não tem acordo, o sindicato não precisa, tem gente que acha, não, para que o sindicato só atrapalha? Sindicato forte representativo ajuda no desenvolvimento. É só olhar agora, por exemplo, o papel que os sindicatos vêm fazendo no debate da reindustrialização do país, chamando atenção, atualizando tecnologicamente, preparando os sindicatos para bem representar. Uma outra coisa que o ministro, o presidente Supremo disse, que eu gostei muito nessa conversa que eu relatei aqui, as homologações têm que voltar para a mesa, para os sindicatos, têm que debater esse assunto. O sindicato tem que ser protagonista nessa relação do trabalho para bem representar esse povo. Se não, se nós olharmos só para a lógica da inteligência artificial, só para a lógica liberal, não sei o quê, os trabalhadores estão lascados. Nós precisamos defendê-los. Marinho, em poucas palavras, a última pergunta da entrevista, do pronunciamento feito no 1º de maio, dos atos de 1º de maio, qual que é a mensagem principal que você e o presidente Lula querem deixar? Olha, nós buscamos deixar uma mensagem de, primeiro, de otimismo pé no chão real. Se o Brasil vive um bom momento, nós, a economia está em crescimento, nós precisamos manter esse crescimento de forma sustentável. as negociações precisam fazer parte desse processo, crescer massa salarial, crescer o salário especialmente de baixo para cima. Então, atenção sempre na negociação dos pisos de categoria, olhando a lógica do crescimento real do salário mínimo, então, manter essa mesma lógica do crescimento real dos salários, dos pisos de categorias para ir muito além, até para ter sustentabilidade na Previdência. nós dependemos disso para sustentabilidade na Previdência, nós dependemos disso para continuar debatendo com o Banco Central de controlar os juros para poder dar sustentabilidade ao crescimento da economia, gerar emprego, gerar renda. É um otimismo real. O Brasil, ele que foi, lá em 2003, quando Lula assumiu a 12ª economia, Lula-Dilma trouxe para a 6ª economia, voltou para a 11ª, agora é a 9ª, estamos próximos de alcançar a 8ª economia, mas eu creio que o lugar do Brasil é lá na 6ª, lá pressionando a França para se disputar a 5ª, mas disso depende de cada brasileiro e brasileira, de cada empreendedor, o micro, o pequeno, o grande, o médio, as empresas globais que venham para cá, que estão chegando de forma impressionante, cada viagem, vira-me a Chavira, precisava falar da viagem do Lula, cada viagem que o Lula faz, ou que o ministro Fávara, ou que o ministro Celso Vieira faz, cada viagem que nós fazemos para fora do país é para discutir o Brasil e para discutir investimento no Brasil, gerar mais emprego, mais renda, mais crescimento, portanto, nós estamos em um bom momento. O que nós convidamos a classe trabalhadora, a classe empresarial, os empreendedores, é para pensar na mesma estação, na mesma sintonia. O Brasil pode muito mais e nós faremos isso sob a liderança do presidente Lula. Marinho, obrigado pela entrevista, boa noite para você. Sempre à disposição. Obrigado, bom trabalho, sua missão aí. Boa sorte. Um abraço, um abraço aos telespectadores. Pessoal, agradeço muito a audiência, boa noite, até a semana que vem. Tchau. 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 Tchau.